Oi gente, tudo bem? Vim aqui pra trazer o vídeo que foi a sugestão da Beatriz. A Beatriz participou dessa comemoração de um ano do Mulher Mais de 40 que foi feito aqui no canal. E a sugestão da Beatriz foi a escolhida pra que eu gravasse o primeiro vídeo depois da comemoração de um ano do Mulher Mais de 40. Quero deixar aqui registrar o meu agradecimento de todas as participações e dizer que, olha, muita coisa ali vai virar vídeo, hein? Então esse vídeo, ele engloba dois assuntos. Maquiagem e design de sombrancelhas. Olha que o assunto é quente, hein? Eu me sinto muito à vontade em poder estar conversando isso com vocês porque eu sou designer e também sou maquiadora. Então eu quero trazer um pouco de dicas, de sugestões pra você fazer em casa. Pra você conseguir chegar um pouco mais próximo de uma sobrancelha mais alinhada, uma sobrancelha mais desenhada. Outra coisa que eu queria falar com você é o seguinte. Se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, agora é a hora. Clica aqui embaixo onde tá escrito inscrever-se e, olha, já começa a participar do canal Mulher Mais de 40. Toda vez que eu botar vídeo novo, você já vai saber que tem novidade no canal, tá bom? E, olha, não esquece, assim que terminar o vídeo ou durante o vídeo, se você estiver gostando do que você tá assistindo, dá um joinha aqui pra mim, dá um gostei, que ajuda na divulgação do canal, tá bom? Então, olha, tem todos os detalhes que eu vou mostrar agora. Presta atenção e continue assistindo. Vamos começar falando sobre designer. Só pra vocês terem uma ideia como é importante uma sobrancelha estar bem desenhada, vamos imaginar um homem. Coloca nele batom, máscara, sombra e blush. Vamos imaginar um homem de barba, ok? Pra ficar bem caracterizado. Então, você vai ver um homem com maquiagem, ok? Tá. Agora, imagina esse homem sem maquiagem e com a sobrancelha feita. Então, você pode não acreditar, mas eu consigo modificar a feição de um homem através da sobrancelha. E somente dela. Eu não preciso de maquiagem, eu não preciso botar batom, não preciso fazer nada. Eu posso pegar um homem de barba, bem masculino, com o rosto bem masculino, e basta eu mexer na sobrancelha dele e deixar ela desenhada pra que aquela feição se torne uma feição afeminada. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sobrancelha, ela é a responsável por criar toda a harmonia no nosso rosto. Então, nunca dê, nunca dê menos atenção a ela. Então, a sobrancelha estando feita e desenhada, você tem uma harmonia maior no seu rosto. Todos nós nascemos com a sobrancelha pronta. Então, se você não tem... Ah, eu tenho tão pouco pelinho, mas tem. Então, tem pessoas que tem muito pouco pelo, tem aquele pelo bem clarinho, mas tem um desenho natural. Muitas das vezes, esse desenho natural, ele já cria harmonia no seu rosto. Pode não acreditar, mas muita gente quer modificar esse desenho por achar que uma sobrancelha é mais arqueada, uma sobrancelha é mais reta, pode fazer dela algo diferente. Você só tem que realçar alguns detalhes, mas cuidado ao criar um desenho inexistente. Talvez aquilo não fique com tanta harmonia como você gostaria. A ideia é que você fique atenta ao desenho natural da sua sobrancelha. Tem gente que fala que não tem pelo, mas tem aquele pelo mais clarinho, ou que pelo menos vai te mostrar o caminho das pedras. Sempre tem, tá? Se você está com vontade de mudar a sua sobrancelha e, a partir de agora, você quer aquela sobrancelha maravilhosa, Angelina Jolie, essas atrizes globais, procure uma design de sobrancelha. Ela estuda para isso, ela aprende visagismo, ela aprende medições, justamente para não criar nada muito capenga, para que você não fique com nada torto e com um design que atenda ao seu rosto. Então, nada de ficar fazendo aventuras e vou tirar daqui, vou tirar dali, vou criar um desenho para mim, porque eu acho importante. Muito cuidado. Às vezes você faz um desenho que não é para o seu tipo de rosto, para o seu tipo de olhos, para o formato, tudo isso influencia. Ok? Mas aí você me pergunta, Silvia, caramba, então quer dizer que eu vou ficar refém de uma designer? Não, não necessariamente. Gente, eu por muitos anos não fiz desenho na minha sobrancelha. Eu simplesmente fazia isso que eu falei para vocês. Eu mantinha o desenho natural dela. Então, eu limpava. Então, é o que muita gente faz. Ah, eu não faço o design, mas eu faço a limpeza. Então, você pode fazer a limpeza, manter o desenho que a sua sobrancelha já tem e fazer a limpeza. Deixar a parte onde efetivamente nascem os pelos mais grossos e os maiores, deixa ele ali. E os menores, que criam em volta e que não fazem a composição do desenho natural da sua sobrancelha, você pode remover. E aí, eu queria falar sobre dois assuntos. Eu queria falar sobre a correção da sobrancelha com lápis ou sombra. Isso vai depender muito da cor, da sua cor de pele. Então, se você tem um tom de pele muito clarinho, se você é bem branquinha, você pode optar por corrigir a sua sobrancelha com pó. Por quê? O pó, ele dá uma tonalidade mais suave. Eu sou da opinião de que a sobrancelha não pode ser uma fita isolante colada aqui em cima. A minha sobrancelha está sem nada. E você pode observar que você vê a pele. Aqui tem lugar que não tem pelo. Em compensação, aqui você quase não vê o fundo da minha pele. Essa é a parte natural. Mas, infelizmente, a gente vê muita gente por aí que faz dar tudo igual. É uma placa única, inclusive quadrada. Aquilo quadrado. Não faz o meu estilo, mas tem que fazer o estilo de muita gente. Então, muito cuidado quando você for fazer a correção da sua sobrancelha com maquiagem, com lápis. Por quê? Porque o lápis, ele é muito forte. Então, eu não recomendo, dependendo da sua cor da pele, eu não recomendo que você use um lápis muito escuro. Então, se você é negra, observe para ver se o tom da sua pele adere um lápis preto. Ou se você, de repente, precisa de um lápis mais café. Eu tenho um aqui que é tipo um café. Eu já utilizei negras e ficou muito bom. Ficou bastante natural. Então, muito cuidado. O lápis preto na sobrancelha é raro que a gente consiga usar para criar até uma harmonia, um tom mais suave. Então, se você vai utilizar o lápis, eu vou pegar esse aqui, da quem disse Berenice. Esse aqui é o cinzel. E eu vou fazer uma correção de lápis nessa sobrancelha para vocês verem a diferença. Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é essa parte mais clara da sobrancelha, você evita passar o lápis forte. A ideia é que você passe o lápis assim, bem suave. Mas bem suave mesmo. Para não ficar aquilo marcado. Criar essa... Fazer a correção de falhas, Mas não perder essa naturalidade que tem no início. Ok? A gente sempre começa na raiz dos pelos. Se você tem a intenção de aumentar, muito cuidado. Porque de perto dá para ver tudo. Então, existem outras técnicas no mercado que se você se interessar por aumentar, encher, criar um outro volume das suas sobrancelhas, aí é melhor você procurar um outro tipo de técnica. Cuidado para você. Ah, eu quero a minha mais grossa e eu vou fazer ela mais aqui em cima. Quando a pessoa chegar perto de você, vai ver que existe uma marca de lápis aqui completamente fora. Então, muito cuidado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em cima... Em cima do meu pelo, eu vou começar a pintar a minha pele. Mas é muito, muito, muito sutil. Você já vê, ó. Já está começando a criar uma sombra. E eu estou praticamente fazendo um carinho no início da minha sobrancelha. Aqui, você praticamente... Eu praticamente não encostei o lápis. E nem vou. Porque eu não gosto. Não é meu estilo. Então, ó. A gente continua. E a cada vez que eu ando com ela, eu já posso aumentar a pressão. Eu posso trocar o lápis. Esse aqui é um cinzel. É um tom mais pra cinza. E esse aqui é mais pra marrom mesmo. Mais um café. Então, eu posso... Porque aqui eu tenho bastante pelo. Eu posso cobrir as minhas falhas com mais facilidade. Na hora que você for passar o lápis, muito cuidado no término da sua sobrancelha. Verifica sempre se você não está indo muito além. Então, ó. O próprio lápis vai te ajudar. Então, você vem com o lápis, vem no canto do olho, vem com ela aqui e faz assim, ó. Você já consegue ver aonde ela termina. Tá? Então, aqui é pra você não ir além. Porque aí você se empolga e, ó. Você pode ver que o pelo da minha sobrancelha ela ultrapassa. Mas é aquilo que vai afinando. Que vai acabando. Aquela coisa de puff, interromper, pode até acontecer. Mas o ideal é que você faz com que ele acabe aos poucos. Quando eu fizer isso, é importante depois que eu esfume um pouco esse lápis. Eu gosto de... Passar um pouco a mão pra tirar o excesso. Tá? Então, até pra ficar aquela sombrinha como se fosse um esfumado. E aí, nessas horas, é que você vai usar bastante esse tipo de pincelzinho. Né? Na verdade, não é nem um pincelzinho. É uma escovinha com um cabinho de pincel. Por quê? Porque ela é que vai pentear. Ela é que vai escovar. Então, ó. O que ficou de lápis, você ainda dá uma acertada aqui, ó. Você ainda dá uma corrigida nela. Isso também serve pra você ver qual é o desenho da sua sobrancelha. Pra onde os pelos sobem, pra onde os pelos descem. Pra você também não entrar na guerra. Agora, a gente pode também fazer uma correção com sombra. A correção com sombra é a minha preferida. Por quê? Porque eu acho que fica mais natural. A gente erra menos. Aqui, por exemplo, eu poderia botar um pouquinho mais, um sombreado, um pouquinho mais. Mas eu fico com medo de colocar o lápis e ficar uma coisa mais agressiva, ficar mais forte, ficar mais escuro. E com a sombra não tem isso. Eu, com o próprio pó, ele vai espalhando e dá uma harmonia maior e fica mais uniforme. Então, o que eu digo pra vocês? Que o ideal é que você trabalhe com um trio de sombras de preferência, dependendo da sua cor da pele. Mas eu uso esse trio aqui. Esse trio é da Tango. Eu gosto bastante dele. É uma marca de maquiagem que é bastante em conta. Aqui no Rio, a gente encontra ela no Saara. Então, ela me atende bastante. Só que por muito tempo eu utilizei sombra. Sombra normal. Então, olha, você pode utilizar uma sombra. Tudo vai ser teste. Eu, por exemplo, cheguei a usar um tempo essa sombra. Eu cheguei a usar também esse pó aqui, que é o pó que eu uso pra fazer contorno. Então, ele tem uma cor assim bem fechada, bem tom marrom. E eu consigo ir trabalhando com essas cores. Agora, você não tem uma paleta de sombra para a sombrancelha. Tudo bem. Não tem problema. Utiliza sombra comum. Descubra qual é o tom da sua... É teste. É teste. Você tem que pegar e tem que ir testando. Pra você fazer esse desenho, é legal que você tenha um pincel de ponta chanfrada. Tá? Eu vou trabalhar... Eu, no meu caso, eu trabalho essas duas cores. Aqui no início, se eu precisar, eu boto um pouco dessa. E essa aqui mais pro final. O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Só que o efeito é melhor. O efeito é mais suave. Então, quando eu começo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o lápis. Olha como é que a sombra dá uma leveza. Então, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou passar sobre os fios pra tampar qualquer tipo de falha que a minha sobrancelha tenha. Agora, eu vou pegar um tom um pouco mais escuro. E o meu tom claro. Uma pincelada a um, uma pincelada no outro. E já vou começar fazendo o trabalho do degradê. Agora, eu vou só na sombra escura. E, ó, venho aqui na parte aonde ela tem as falhas. e desenho. Final de sombrancelha, a gente faz o mesmo esquema. Encosta o pincel aqui, canto do olho e, ó, eu só vou até aqui. O restante é ela que se termina sozinha. Eu tô com uma sobrancelha mais harmoniosa. A minha sobrancelha, se você olhar de perto, me encontrar e olhar de perto, você não vai ver uma sobrancelha com uma linha preta. Você vai perceber que existe um, uma nuance. Hora de eu esfumar isso. Hora de criar uma fumacinha por trás da minha sobrancelha. E essa fumacinha é o quê? É quando eu escovo a minha sobrancelha com essa escovinha, deixando somente a sombra que ficou resistente. Então é isso, gente. Se vocês querem mexer na sobrancelha, muito cuidado pra manter o desenho que existe. Se você vai limpar, limpa no meio, que nenhuma sobrancelha é reta, ela tem o seu local. Então você pode limpar o meio. Vocês já sabem como aonde termina que eu acabei de ensinar. Então já sabe aonde ela termina. Se a sua sobrancelha vem muito até abaixo, você pode tirar um pouco. E a limpeza do arco, mas a limpeza não de desenhar. É aquele fio que tá perdido aqui, aqui e aqui que você vê que não faz parte do conjunto. A maquiagem, ela tá aí pra ajudar você ou para te destruir. A gente precisa saber usar a maquiagem a nosso favor. Bom, gente, então era isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Como é que a gente pode fazer uma correção de sobrancelhas com lápis, uma correção de sobrancelhas com sombra. Como que a gente faz pra fazer a limpeza da sobrancelha. Cuidado na hora de você desenhar a sua sobrancelha. só faça a limpeza. Deixa o design para uma design de sobrancelhas. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um joinha aqui, deixa um gostei aqui embaixo pra mim. Não se esqueça de inscrever no canal. E eu peço o seguinte, tem uma ideia de vídeo pra eu gravar? Coloca nos comentários qual é o vídeo que você gostaria que eu gravasse pra você. Ok? Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!